DJ Noronha, o moleque da mídia Sorridente de repente ela me liga e diz que não vem Que vai sair com as amigas, por mim tudo bem Não sou de reclamar Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noivada em cima da mesa A doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Fiquei de cara quente, que tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente, não tenho do que me envergonhar Quando bater saudade e cair na ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando pra dizer que eu não sei o coração E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Sorridente de repente ela me liga Mas que não vem, que vai sair com as amigas Pra mim tudo bem Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noivada em cima da mesa A doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela E eu fiquei de cara quente, porque tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente e não tenho do que me vergonhar Quando bater saudade e cair a ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando e dizer que eu não tenho coração E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Vou te falar, cara, na boa, foi muito mais legal jantar com o meu cachorro E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela Tchê Ritchie! Tchê Ritchie! Obrigado! Tchau, tchau!